Oi gente, hoje a gente vai cobrar o desafio da comer a seropa Felipe come uma, eu como uma e a gente come uma Aí, se a gente... Corta! E vou... E vou gritar Corta! A gente vai cobrar aí Corta Felipe! Corta! Tira, tira, tira Oi gente, hoje a gente vai gravar o desafio da seropa Ó, nosso amigo o Lipe, hoje ele está aqui agora Porque antes eu nunca lhe acordei, aí ele ficou aí Aí agora a Julia come uma, eu como outra e o Lipe come outra Aí vai sobrar duas aqui, duas a seropa Vamos lá gente? Sim! Solta o Vitor, eu ajudo Come, tem a força, tem a força, tem a força Vem? Não! É? Não, da Vermelha não Tá Olha gente, agora é a minha vez, ó meu Deus Eu ganhei o desafio porque eu comecei a fazer assim Não! Não! Eu comi o caroço Aqui 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 Ah! 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 Eca! 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 Eu ganhei o desafio, porque eu comecei a fazer careta. Vai, vai querer fazer careta? Não. Agora eu ganhei o desafio, porque eu fiz sem... Comi! Eu comi! Eu comi, eu comi, eu comi, eu comi! Eu comi, eu comecei a fazer careta. Gente, eu vou comer mais uma. Eu quero comer mais uma também. Tá bem. Quer essa vermelhinha? Tá bem? Tem mais um. Oi, gente, agora a gente vai gravar de novo, hein? Depois é o desafio do limão. Vocês vêm comigo. É só o do meio de produção. Só o do meio de produção. O de limão. O de limão é sem fazer careta. O de limão, gente, é sem fazer careta. Prepara-se! Pronto, já comi sem fazer careta. Duas vezes eu ganhei o desafio. Pronto. Pronto.